De Cuiabá a Uberlândia, o veículo quebrou duas vezes. Além disso, o cliente ficou sem os serviços básicos oferecidos pelas empresas de transporte rodoviário. Uma viagem que iniciou logo após as primeiras horas, sem ar-condicionado, sem água, sem higiene no banheiro. O ônibus deu um problema mecânico, foi consertado por um próprio passageiro desse ônibus e, posteriormente, teve um novo problema mecânico, forçando o consumidor a terminar sua viagem de táxi. Neste caso, os danos morais se configuraram a partir do momento em que a empresa provocou constrangimentos ao passageiro. Numa situação como essa, em que essa empresa colocou esse consumidor em situação de vulnerabilidade, numa rodovia, com várias horas, sem higiene, sem água, é uma situação que afronta totalmente a dignidade desse consumidor. Mal funcionamento do ar-condicionado, falta de água e de higiene nos banheiros dentro dos ônibus. São vários os problemas que podem fazer com que uma viagem que deveria ter o mínimo de conforto se transforme em um verdadeiro pesadelo. E o pior, não é difícil encontrar quem já tenha passado por situações assim. Eu já enfrentei vários problemas com atrasos, ônibus superlotados, não superlotados, mas assim, não tem conforto para a gente. Troca de passagem, banheiro sem limpeza e pinga-pinga demais. Rui, porque a gente paga para viajar e tem conforto. O magistrado orienta que o cidadão que se sentir lesado deve procurar o poder judiciário. O judiciário é o último socorro do consumidor. O judiciário está preparado para receber essas demandas. Aqueles que entenderem que sofreram um dano moral, um dano material, devem sim procurar o poder judiciário.